O que seria o melhor debate para anteceder as eleições? Quais deveriam ser os temas que os brasileiros deveriam refletir sobre antes de escolher seus candidatos nas eleições de outubro de 2014? Questões nacionais, esse é o tema do nosso programa e quem responde a essas perguntas é o senador Paulo Paim. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Tempos de eleição são sempre tempos importantes para que a gente reflita sobre o que é importante em termos de escolha, não é? Para a administração do país, para os rumos da nossa cidade, do nosso estado. O que o senhor acha que seria uma pauta produtiva para o eleitor? Tânia, como eu sou muito vinculado aos movimentos sociais, o meu mandato cuida muito dessa área, eu gostaria muito de ver os presidenciáveis colocando esse ponto de vista. Como é que eles estão vendo a questão da saúde? O que podemos melhorar na saúde? É uma coisa que interessa diretamente à população. A questão dos presídios, da violência, da insegurança do nosso povo, hoje, qualquer pesquisa mostra isso. No campo da educação, onde é que pode melhorar? O que pode fazer? Qual é a receita? Onde? Não é só dizer que vou fazer. Da onde sai a receita e como fazer. Tanto saúde, como educação, como segurança, como exemplo. O próprio saneamento básico. Ou mesmo a questão da água, do meio ambiente. Quero ver também o que eles pensam sobre esse tema. E tem outros temas que me são muito caros. Por exemplo, todos nós sonhamos em envelhecer com dignidade. Como é que os presidenciáveis veem a questão dos idosos? Como é que vem a questão das aposentadorias? Como é que vem a questão da previdência? Não é só a saúde. Eu quero saber da previdência também. Porque quando eu envelheço, é o momento que eu mais preciso de ter recursos. Como é que eles veem a questão do fator previdenciário? Que o povo todo clama para acabar e ninguém tem coragem de dizer que dá para acabar. Eu digo e sei qual é o método como acabar. E podemos acabar tanto que eu já provei o fim do fator no Senado e está engavetado lá na Câmara. Se temos uma política hoje para o salário mínimo, por que não podemos ter uma política para os aposentados? O que eles pensam da reforma tributária? Enfim, são temas que a população quer ver que os presidenciáveis apontem o caminho e, ao mesmo tempo, mostrem as fontes de recurso para dar sustentação às suas propostas. Acho que isso é possível num debate qualificado, de alto nível, apontando que é possível sim nós termos um padrão de vida bem melhor do que nos encontramos hoje mediante a realidade do nosso país. Essa semana, em sessão plenária, nós pudemos ver parlamentares defendendo que o Pacto Federativo seja tema de debate da campanha presidencial. Todos esses assuntos que o senhor fala, eles têm uma relação direta com o Pacto Federativo, né? Exatamente. Agora, só que todo ano você vê falar em Pacto Federativo. Todo ano você vê falar em reforma tributária e não acontece nada. É verdade. O próprio Senado já aprovou há muitos anos atrás, já passaram dois, três presidenciáveis, a reforma tributária e não aconteceu. Pacto Federativo nós falamos todo mês, todo ano, todos os dias. A própria reindexação da dívida dos estados. Exato. Você lembrou bem. Eu, por exemplo, do Rio Grande do Sul, tenho um interesse enorme nesse debate e não deixam acontecer. Reconhecem que a dívida é impagável. Tenho uma ideia, o Rio Grande do Sul fez uma dívida de 7 bi, pagou 17, deve 47. Como é que você paga isso? Que é o IGPDI mais nove pontos percentuais em cima da dívida. Isso é impagável. É como se houvesse uma agiotagem da União em relação aos estados. Enquanto que o próprio BNDES empresta dinheiro subsidiado para o empresariado e não tem nada contra. Agora, não dá para querer não renegociar a dívida dos estados, achando que, com isso, os investidores ou a Bolsa de Valores ou o mercado a nível internacional, os que fazem avaliação de risco, vão dar uma nota mais baixa para o Brasil, quando nós sabemos que isso tem que acontecer. Então, tudo isso faz com que a gente fique cada vez mais crítico. E por isso que a população está muito cética com a política. Claro que não dá para desistir da política, porque as questões que nós estamos falando aqui acabam sendo resolvidas para o mal ou para o bem no mundo da política. Bom, se isso é fato e é verdade, como eu estou aqui afirmando, vamos questionar os presidenciáveis e que eles apresentem os seus programas. Eu não sei atualmente qual é o programa deles. Nenhum, para mim, apresentou até o momento um programa consistente, apontando caminhos para a melhoria de vida do nosso povo. Agora, essa agenda que o senhor constrói aqui no nosso programa, o senhor acredita que ela aconteça nos debates? Ou sem uma cobrança nas redes sociais, do cidadão, esses temas não chegam a ser debatidos? Olha, eu sempre acredito na velha história do Rufar dos Tamborres. Se os tamborres não baterem, não acontece nada. Eu tenho um livro que escrever, eu quero ver o Rufar dos Tamborres. E o livro já foi mais de 20 mil exemplares colocados e mandaram produzir mais e tal. Porque se os tambores não rufam, não batem, eles ficam fazendo ouvido de mercador, né? E não ouvem, como eu chamo, ou a batida da sandália nas ruas, né? E a gente é muito mais chamado só para carregar o piano, coloca o piano no palco e a gente não pode nem assistir o tocar da orquestra, enfim, do pianista, do maestro, né? É totalmente a margem dessas decisões. É o mandado a retirar, que diga, bailar, dançar nesse baile, né? Então, por isso que nós temos essa enorme preocupação. Achamos que é preciso, de fato, sim, aprofundar o debate. Por que que não fazem o debate no próprio Congresso Nacional, né? Eu vejo que os presenciáveis foram fazer debate nas entidades dos empresários. Não vi, não vi eles fazerem um debate com as centrais e as confedegações de trabalhadores. Não vi, gostaria muito. Por que que não fazem o debate chamando, chama as principais centrais, confedegações, estabelece normas e faz um debate? Qual é a pauta deles para os trabalhadores? Qual é a pauta para os aposentados, que eu falo tanto, né? Agora, para o capital, eles têm pauta, né? Por que que não vem no Congresso expor num debate? Mas detalhe, a pressão que o capital faz é outra do que o cidadão. Isso também tem um lado do exercício da cidadania, né? Da cidadania, digamos, do grande capital e financiamento de campanha também, né? É, bom, aí também já... Tem tudo isso, né? É, tem tudo isso. Por isso que eu sou favorável, financiamento público de campanha. Aí lá vamos lá para a reforma política, que é assunto que também... Exato, que é fundamental também, a reforma política é fundamental. E eu tenho uma posição muito clara da reforma política. Diferentamente do público de campanha, entendo que seria fundamental, entrando no conjunto da questão política, né? Coincidência, eu sou favorável de coincidência de mandato e um direito somente a uma reeleição para o mesmo cargo. Sou favorável ao voto não ser obrigatório. Sou favorável a candidaturas avulsas. Quem quiser ser candidato avulso, que seja. Dentro das regras pré-estabelecidas, ele vai ter que cumprir. E quem tiver um partido vai ter mais força. Mas o cara tem o direito de candidatura avulsa. Todo esse debate nós tínhamos que fazer com a sociedade. E o voto tem que ser um direito do cidadão, e não um dever. Tem que ser um direito, um direito dele. É um direito meu e eu vou votar. E não porque me obrigaram a votar, se tu não for votar, ela vai te multar em tanto, mais tanto, mais tanto. Porque a gente teria esperança que aumentaria o voto consciente, né? Claro, o voto consciente. E o candidato teria que me convencer. Eu quero que ele me convença, porque eu tenho que votar nele. Ou nesse, ou naquele partido. Mas isso aí é tema, para nós falarmos horas e horas. E o senhor acha que essa reforma política, ela seria mais produtiva se fosse feita por uma assembleia exclusiva? É, eu tenho muito receio do vício articulado no campo dos partidos oficiais, né? Que cada um vai olhar a reforma política conforme o seu interesse partidário, principalmente. É, candidatura avulsa nem prospera num ambiente desse, né? É, nem prospera, nem prospera. O voto não é obrigatório e também não prospera, né? Por isso que eu acho que, se chamássemos... Eu fui constituinte, né? E fomos deputados federais constituintes e depois, claro, ficamos mais dois anos. Mas se chamássemos um processo eleitoral dizendo que o primeiro ano, nem que fosse, vai ser dedicado a alguns temas fundamentais, como a reforma política teria toda uma lógica. Porque também eu já não estou naquela que tem que ter eleição todo dia, né? Nem todo ano, nem todo mês. Nós temos um fortalecimento da democracia e ela está muito sólida, que não é só fazendo eleição que fortalece a democracia. Assim, a prática dos políticos eleitos para os cargos que lhe é concedido pela população. E, numa democracia direta, a população, inclusive, ter força para retirar o mandato, se for o caso daqueles que desvirtuarem o mandato pelo qual eles forem eleitos. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Roma e você pode participar do nosso trabalho. Até a próxima.